Mas e aí, o que o açúcar faz com o corpo de quem tem uma doença autoimônica? Será que a saída seria utilizar o adoçante? Primeiro, quando você come açúcar, ou quando você come qualquer tipo de carboidrato, esse açúcar faz com que o seu pâncreas, que é um órgão que produz um hormônio chamado insulina, que ele produz a insulina para que este açúcar seja colocado dentro da célula para ser utilizado como energia. Isso acontece, a menos que você tenha uma autoimune chamada diabetes tipo 1. Se você tem diabetes tipo 1, você não produz ou produz de forma insuficiente a insulina, e aí você tem que colocar para dentro com uma injeção de hormônio insulina, tá? Mas se você tem diabetes tipo 2, que não é uma autoimune, ou se você tem qualquer outra autoimune que não seja diabetes tipo 1, é isso que acontece. Só que acontece, quando você come açúcar, açúcar é uma energia muito rápida, porque sobe o açúcar muito rápido, chega muito açúcar, né, chega açúcar, e o seu pâncreas tem que produzir insulina proporcionalmente para poder dar conta desse açúcar no seu sangue, para que quando você, para que você não tenha um açúcar no sangue super elevado, né, e isso não seja um problema para você. Então, quando você vai lá e mede a sua glicemia de jejum, é isso que acontece. Tá normal. Por que que tá normal? Porque você tá produzindo insulina. Então, independente do estrago que você faça, ela vai continuar normal, porque seu pâncreas vai dando conta, tá? Aí, lógico, você com o tempo pode desenvolver uma resistência insulínica, e essa insulina não funcionar mais tão bem. Mas o que eu quero que você entenda aqui é que todas as vezes que você come açúcar, você vai produzir insulina, e esse pico de insulina, se ele acontece de forma crônica, ele gera um processo inflamatório, ele faz um estímulo inflamatório. Então, é ruim. Então, esse aumento de glicose no sangue, de açúcar no sangue, ele vai estimular também radicais livres. Radicais livres em excesso vão causar um estresse oxidativo, um estresse no seu organismo, que como consequência também vai gerar um processo inflamatório, né? Então, é um ciclo que se retroalimenta. Um outro problema do açúcar, o problema número dois do açúcar, é que ele é um sacarídeo fermentável. Então, ele fermenta no seu intestino. Isso favorece ao supercrescimento bacteriano, que a gente chama de SIBO. SIBO é uma sigla que significa supercrescimento bacteriano. E, se você tem autoimune, você já sabe que intestino é causa e sustentação do mecanismo autoimune. E que é o órgão mais importante, independente de onde a sua autoimune esteja manifestada, se ela está manifestada na sua pele e você tem psoríase, se ela está manifestada na raiz do seu cabelo e você tem alopecia, se ela está manifestada nas suas articulações e você tem artrite hematóide, se ela está manifestada no seu cérebro e você tem esclerose, independente de onde ela esteja manifestada, o intestino é o órgão mais importante do seu corpo que você precisa cuidar. Então, se eu ingiro uma substância, no caso o açúcar, que estimula o supercrescimento bacteriano, eu estou indo contra o meu objetivo, que é controlar os sintomas da autoimune. O supercrescimento bacteriano também pode causar gases, distensão abdominal, pode causar diarreia, fezes soltas, justamente pela pessoa também não digerir tão bem alguns alimentos. E aí você pode estar pensando, ah, Tarles, então, se o açúcar é ruim para a questão autoimune, se ela inflama, se ele destrói o meu intestino, que é causa e sustentação da autoimunidade, eu já sei disso, então, a saída seria utilizar o adoçante? Qual que é o impacto do adoçante na autoimune? E aí, gente, eu não vou nem falar de adoçante sintético, tá? Aspartame, sucralose, sacarina, acessulfâmica, esses adoçantes sintéticos, você já está cansado de saber que são ruins, não é verdade? Ah, Tarles, então o sintético é ruim porque é sintético, meu corpo não reconhece como natural. Então, se eu uso um adoçante natural, está tudo bem, será? Então, os adoçantes considerados que são naturais, não é que são considerados os adoçantes naturais, como estévia, xilitol, eritritol, todos os óis, principalmente, o que acontece? Você utiliza um adoçante, e a sua língua, a gente tem receptores para sabor doce na língua, e quando você, a sua língua, recebe esse sabor doce do adoçante, ela entende que tem açúcar aí. E aí, lembra que eu expliquei lá no começo sobre liberação de insulina? Seu corpo libera insulina, porque ela acha que está chegando açúcar, mas não está chegando açúcar. Então, esse estímulo à insulina, ele acontece também com a utilização de adoçantes, seja ele qual for. E esses adoçantes terminados em ó, eritritol, xilitol, maltitol, eles já foram colocados como uma grande libertação do mundo contra o açúcar, porque eles têm um sabor agradável. Mas aí, qual que é a questão? Esses óis, eles alteram a microbiota intestinal também, pois eles também fermentam no intestino. Olha só que loucura! Eles também fermentam no intestino. E aí, como você já bem sabe, já bem sabe, se você quer silenciar os sintomas da autoimune, você deve colocar o seu intestino como o órgão principal a ser trabalhado. Então, se você utiliza uma substância, começa a fazer, colocar o adoçante, a base de óleo no seu cafezinho, faz receitinha, pseudo saudável, falso saudável, cheia desses adoçantes, as chances são de que você está indo contra o seu objetivo. Não vai te ajudar a fazer isso. E olha só, para cada, olha só como o intestino, ele tem uma comunicação constante com o cérebro. Existe um eixo de comunicação entre cérebro e intestino. E o intestino, olha só, para cada mensagem que o cérebro manda para o intestino, o intestino manda nove mensagens para o cérebro. Pensa na importância dessa comunicação. Por isso, nós dizemos que o intestino é o segundo cérebro. E aí, se você usa adoçante, mesmo os naturais, você está destruindo o seu intestino, ou pelo menos não está tratando. Então, sempre quando você for comer alguma coisa, pensa, esse alimento está nutrindo ou está destruindo o meu intestino? Pensa sempre, não importa com caloria, não importa com rótulo de sem glúten, sem lactose, o que for. Você precisa ler o rótulo e ver se tem adoçante, se tem aditivo, se tem outras coisas ali no meio. Ah, Tarles, mas se eu for fazer uma receita de vez em quando, um bolo ou alguma coisa assim, o que eu coloco? Açúcar ou adoçante? Na minha forma de ver, é melhor você colocar açúcar. Açúcar não é um alimento para uso diário, mas quando você quer fazer uma receita, sei lá, um bolo, alguma coisa assim, você consegue e eu vejo como uma melhor estratégia você utilizar um açúcar como o demerara, por exemplo. Açúcar Açúcar Açúcar